Alô, você! Você tá dentro do Fábrica de Valores, pois o episódio de hoje é muito bacana. Sabe por quê? Porque a gente vai entrevistar uma pessoa incrível que exerce um cargo incrível e que a gente deveria dar muito valor e graças a Deus, cara, a gente dá muito valor, né? Então faz o seguinte, já dá uma pancadinha aí nessa sinetinha que eu posto a notificação para os vídeos chegarem até você, deixa seu comentário e dá uma curtida, porque é assim que esses vídeos vão se espalhar pelo Brasil inteiro. Então eu tô aqui com a Luciana Arouche, é isso? Luciana Arouche. Me conta uma coisa aqui, Luciana. Como é que uma menina entra para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e vira tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Assim, mas você tá muito aberta para contar o porquê que você quis entrar para a Polícia Militar? Desde pequena eu sempre soube que eu queria ser militar. Meu pai é bombeiro militar reformado, ele sempre trazia 7 de setembro, eu sempre tava aqui na Presidente Vargas assistindo, né? Foi quando surgiu a época do vestibular, né? O adolescente não sabe o que fazer, que área fazer. Aí na época do vestibular, eu fiz o curso técnico, meu pai falou assim, Luciana, tenta tudo. Já que você não sabe o que quer exatamente, tenta tudo. Por que você não faz prova para a Polícia Militar? O primeiro vestibular que eu fiz em 93, eu não estava preparada, né? Aí eu falei assim, ai pai, ser policial nem morta. Aí a segunda vez, em 94, aí me dediquei mais, eu entrei por cursinho, preparatório. Aí eu disse, Luciana, vamos fazer para a própria Polícia Militar? Eu vamos. Só que na Polícia Militar, antigamente, isso foi em 94, era pela Sesgra Rio, fazia o vestibular, passava na prova e tinha os testes físicos. Então quando eu conheci a Escola de Formação de Oficiais, eu simplesmente me apaixonei. Cheguei ali, não, é aqui que eu quero ficar. Larguei tudo, cheguei até a fazer matrícula para enfermagem na UFRJ, cheguei lá, fiz matrícula, mas eu abandonei tudo e segui a carreira de Policial Militar. Agora, conta como é que, porque em 1994, não era muito comum mulher na Polícia Militar, né? Como é hoje? Como é que foram os desafios de uma mulher ingressar na Polícia Militar naquela época, onde não era um ambiente de mulher? A primeira turma teve muita dificuldade, porque não estavam acostumados com o público feminino. Para ter uma ideia, a primeira turma, as mulheres que tinham cabelo comprido, tinham que cortar, eles falavam, ou o cabelo na nuca. Todas as mulheres cortavam o cabelo. Como eu fui a quinta turma, assim, já estava um pouco acostumado com mulheres na corporação, estou falando da escola, a escola já estava adaptada para isso. Mas quando eu cheguei no batalhão, quando eu saí aspirante, eu fui trabalhar em Teresópolis. E eu chegando lá, não tinha alojamento. Não tinha alojamento para policial feminino. Quando eu saí aspirante, eu tinha apenas 21 anos. Eu ter que comandar pessoas mais velhas do que eu. Só para o público entender, a gente tem duas formas de entrada na Polícia Militar, né? Sim, sim. Você tem os praças, que aí eu tenho soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento, subtenente. E eu tenho os oficiais, que é os aspirantes, que saem da escola, o segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, você estava na escola de oficiais, você estava acima do subtenente. Sim, sim. Então você comandava uma tropa inteira abaixo de você, já no primeiro dia de serviço. Sim, a tropa tinha 250 homens abaixo de mim. E na hora de fazer a operação, eu ia junto, entendeu? Subiu o morro. Ah, vamos ali, vamos. O que mais te marcou nesse tempo de Polícia Militar, assim? Marcou positivamente? Você falou assim, putz, quero ir para um lugar que fez a diferença na minha vida. Eu era responsável na parte de relações públicas. E eu lidava muito com o colégio, colégio para dar palestra, justamente assim, para saber como é que é, falar sobre drogas e tal. E comecei a lidar com esse público de escola, com o público infantil, com crianças. E eu entrei para o PROERJ, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter o PROERJ no Brasil. O PROERJ é um programa de combate às drogas, de prevenção primária, né? De combate às drogas nas escolas. Foi um trabalho também muito interessante, assim. E, assim, e uma vez eu encontrei com uma mãe, eu já era, nessa época, capitão. Quando eu trabalhei no PROERJ já era tenente, já tinha, já, a gente tinha se passado já cinco anos. E uma mãe encontrou, eu falei assim, Ah, Roche, você foi a instrutora da minha filha no colégio. Ela falou que vai fazer prova com a polícia por sua causa. Olha só que legal, né? Você pega crianças que são de comunidades, né? De pessoas que, às vezes, não têm até acesso à informação. Às vezes, as pessoas não têm oportunidade na vida por falta de acesso à informação. Mas, posterior a isso, eu fui trabalhar com cerimonial da Polícia Militar. E, depois, eu fui fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Porque, para você ser promovido a major, você tem que fazer o curso de aperfeiçoamento. Porque o curso de formação de oficiais só te habilita a ser promovido até capitão. E esse curso é quanto tempo, esse curso de aperfeiçoamento? Nove meses. Ele, hoje, é comparado ao MBA, ou pós-graduação aqui no Rio de Janeiro. Mas você trabalha, faz o seu trabalho normal e faz o curso ou só faz o curso? Não, só o curso. Só o curso. Então, em 2005, eu fiz o curso de aperfeiçoamento. E, assim, eu estava, assim, sem função ainda. E veio um coronel, Samuel, que trabalhava na diretoria de logística. E falou assim, Aros, eu vou convidar você para trabalhar na parte de logística. Então, eu estou nesse trabalho desde 2006. Então, foi uma coisa que eu me habilitei, eu fiz vários cursos para ter expertise nesse assunto. Tanto que eu estou aqui na SEAP para assessorar o secretário de Estado nessa área financeira. Na área eu decido o que gastar com dinheiro público. E, depois disso, eu não saí mais nessa área de logística administrativa da Polícia Militar. Tanto que eu trabalhei na Polícia Militar e depois eu fui para a Força Nacional. Aí, da Força Nacional, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública. Hoje, o Rio de Janeiro acabou a Secretaria de Segurança Pública. Com a extinção, né, eu vim para cá para a SEAP. As pessoas que conquistam muitas coisas pessoais e acabam replicando, a gente fala que elas deixam um legado, né? E você sendo treinante coronel, sendo mulher e tendo uma história, você acaba deixando um legado, de duas formas. Um legado de uma ótima servidora pública que contribui para caramba para a coletividade, para o trabalho. Mas você deixa um legado que eu posso dizer que é mais importante. É um legado que você falou no início, que é servir de exemplo, né? A palavra, ela convence para caramba, mas o exemplo, ela arrasta e arrasta multidões. Eu costumo dizer que eu me espelho muito em pessoas de sucesso. E você é uma pessoa de sucesso, você pode ter certeza, você vai ser inspiração para milhares de pessoas. Se você tivesse que deixar uma mensagem para as meninas, né? Para as meninas de 15 a 50 anos, principalmente para as que ainda têm oportunidade de fazer um concurso público e sonham em ser policiais, o que você diria para elas? Eu diria o seguinte, acredite, corra atrás dos seus sonhos. Se você tem sonho de ser policial militar, de ser policial civil, de ser servidora pública, policial rodoviária, corra atrás, que o espaço aí está aberto para todas nós. Estamos a cada dia crescendo em todos os mercados, quanto público, quanto privado, ok? Legal. Hoje a gente teve a tenente-coronel Luciana Arouxa aqui, né, cara? Eu quero agradecer muito ela pela participação e por esse carinho, né, de poder transmitir esse sucesso. Eu costumo dizer que as pessoas que fazem entretenimento, né, o Brasil dá muita atenção a entretenimento, o Brasil dá muita atenção a coisas que não são necessárias. Mas as histórias legais, igual a sua, porque na verdade vocês são os heróis brasileiros, né, são pessoas que saem do nada e conquistam grandes coisas pelo próprio mérito. Pode ter certeza que o seu sucesso vai inspirar milhares de pessoas, não só meninas, né, vai inspirar muitos homens, muitas meninas, muitas famílias e em nome do Brasil inteiro. Na educação eu te agradeço, você é uma pessoa sensacional. Obrigada. Alô você aí, e não esquece, se inscreva no canal, dá uma pancadinha aí, dê seu comentário que a gente traz para o Luciano aqui também. Se o seu comentário for legal, for um comentário que agregue e for um comentário que inspire as pessoas.